Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Para entrar no grupo secreto, Jeff recebe alguns desafios. Vini ajuda Mosquito com os estudos. Gleice se atrasa para a aula e tenta conversar com o seu professor para justificar. Filipa fica furiosa com Yasmin após a menina ter dedurado. Yuri tenta conversar com Penito sobre as atitudes estranhas de Esther. Luísa faz um jantar para celebrar o retorno à sua mansão. João e Bento contam a história de Cássio para Elô e ela exige que contem a verdade para Ruth. Raquel desabafa com Mirella sobre sua relação à distância com Guilherme. Falcão continua a ameaçar Lindomar e Arlete. Roger aparece de surpresa na casa de Luísa e estraga a noite de todos, armando uma grande briga. Verônica ajuda Gleice com as tarefas domésticas. Glória faz uma importante revelação.